Presente aqui no Show Rural, em Cascavel, Ricardo Fernandes, criador da raça Angus, em Pinhão, na região central do estado. Ricardo, como é que está esse mercado de criadores de Angus? A raça está sendo bem aceita? A raça na nossa região, região centro-oeste, Paraná e a nível nacional, está tendo uma aceitação muito boa, em função da sua qualidade da carne, é uma carne excepcional, uma carne premium, indiscutível. Então, a ascendência, essa raça está crescendo muito dentro do mercado, em função da sua qualidade da carne. E lá na sua propriedade, como é que é? Quantos animais você tem? Você está produzindo genética. Isso, eu estou produzindo genética, então o nosso trabalho se torna um pouquinho diferenciado do gado comercial, com um volume um pouquinho menor, mas um trabalho um pouquinho mais intenso, como estamos falando de melhoramento genético, as funções, os trabalhos, as avaliações, são muito mais criteriosas. Então, em função disso, o nosso rebanho hoje, nós estamos com 720 matrizes, PO são cerca de 120 matrizes, o resto são F1, são as meio sangue Angus. São meio sangue Angus, as famosas novilhas, nós usamos elas como barriga de aluguel, nós trabalhamos com transferência de embrião lá, de FIV, então nós coletamos do gado PO e transferimos para essas barrigas de aluguel, que são as F1, que seguem gerando terneiro, cria o terneiro e após o desmame é feito todo o trabalho de melhoramento genético, que entra cromevo, clarified, contração de carcaça, tudo que a Associação Brasileira de Angus oferece e exige para você ter um melhoramento genético aí com bastante qualidade. Ricardo, qual que é o teu produto final? O que que você vende? Eu vendo reprodutores PO para melhoramento de carne e melhoramento genético e matrizes PO para melhoramento genético. Ok, obrigado pelas informações e então é isso, a raça de criadores de Angus aqui no show rural está fazendo um esforço bastante grande, movimento forte, vários criadores presentes aqui para divulgar ainda mais a raça Angus, que tem ganhado espaço pela qualidade da carne. De Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. Obrigado.